Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como tem passado os dias? Eu estou bem, graças a Deus, e hoje eu trouxe pra vocês a linha Humor. Eu escolhi três, eu trouxe todos que eu tenho. Eu tenho sete humores e eu trouxe sete pra mostrar pra vocês, mas hoje a resenha é dos três melhores que eu tenho entre esses sete. Gente, eu tô assim, eu tô encantada com esses três, de verdade. Eu vou começar mostrando pra vocês os outros quatro, que eu não vou fazer resenha desses quatro aqui. Eles são bons? Tá, e são, são sim. Só que os outros três, eles são maravilhosos. Eles não são só bons, eles são maravilhosos. Ó, eu tenho curtidas de humor, eu tenho química de humor, o humor número um, que é o tradicional, e esse dose de humor. Esses quatro aqui, eles são bons sim, só que, gente, os três que eu vou fazer resenha hoje, a projeção, fixação, eu recebo muito elogio, as pessoas perguntam com os três. E o último, que é o primeiro lugar, meu Deus, ele é um novo, ele é um lançamento aí, dessa linha. E aonde eu vou, as pessoas, outro dia eu estava na fila de um banco, e a pessoa que estava atrás de mim falou, moça, que perfume você tá usando? Ele chama muita atenção, muita atenção mesmo. Então, bora começar. Eu quero começar pelo humor de salto alto, que eu já tenho resenha aqui no canal, eu acho que foi a segunda ou a terceira resenha do canal, este perfume, ele é muito gostoso. Quando eu sinto ele, já começa a salivar, porque a nota de champanhe no meu olfato, ela é muito... Todos os perfumes que tem o champanhe, fica muito evidente no meu olfato, assim, eu sinto muito, e na minha pele, ela projeta muito essa nota. A nota do champanhe aqui, gente, dá pra sentir aqui no frasco já, é deliciosa essa nota. Ele é um perfume frutado, eu sinto morango, e não é um morango que ele é aquela nota muito agressiva do morango, ele não é aquele morango muito falso, assim, sabe aquela nota bem falsa de morango, artificial? Não, aqui não é artificial. Eu sinto morango misturado com essa champanhe. Ele é amadeirado, esse perfume, depois de uma hora e meia, duas horas que ele tá na pele, ele fica bem amadeirado. E isso traz toda uma sofisticação pra esse perfume, porque ele é muito frutado no início. Então, assim, perfume que é muito frutado, se ele não tiver uma madeira, ele cai como um perfuminho, assim, não um perfuminho qualquer, mas ele fica, assim, bem hinho, sabe? Um frutado, um perfume frutado sem a madeira, ele fica muito hinho, e ele acaba que não fixando. Este não. Frutado, amadeirado, morango, eu sinto a nota de limão, ele tem um azedinho de limão, e essa nota do champanhe que tá no começo, meio e fim na minha pele. Esse perfume é maravilhoso. A linha Humor, ela tinha muito isso, trazia muitos perfumes pra adolescente, muitas pessoas não davam muito crédito pra essa linha, essa marca, né? Porque é uma marca dentro da Natura, a linha Humor, já é muito antiga aí, já tá com a gente há muito tempo, e as pessoas, às vezes, não davam muita importância por, assim, achar, e o cheiro era tão docinho, que as pessoas achavam, e era verdade mesmo, né? Essa era uma linha voltada pra adolescente. Esse humor de salto alto, ele veio pra quebrar esse paradigma aí, que a linha Humor é pra adolescente, porque esse perfume é mulherão, esse perfume aqui, sabe mulher que tá com salto alto, ou que tá, assim, não está com salto, mas tá bem vestida, aquilo, tudo, aquela fineza, é assim que eu enxergo. Esse perfume, ele é maravilhoso pra festa, pra jantares, pra casamento, aniversários, almoço de família, jantares de família, ele é maravilhoso, gente. Só que eu sinto nitidamente a nota da Pri Prioka aqui. Gente, a nota da Pri Prioka, ela tá presente demais, e eu sei que tem pessoas, que, entre vocês, que me perguntam, Thaís, esse perfume da Natura, ele tem a nota de Pri Prioka muito evidente? Porque tem pessoa que dá náusea com essa nota, que não se acostuma com essa nota da Pri Prioka. Esse aqui, o humor de salto alto, gente, ele carrega demais, esse DNA da Natura, que tem a Pri Prioka, é demais mesmo. Só que, assim, eu não tenho problema com a Pri Prioka, eu uso, você que tem essa, é mais sensível a essa nota, testa ele antes, porque a nota da Pri Prioka é muito presente nesse perfume, sim. É o DNA, né, da Natura, é muito presente, gente. O segundo lugar, o segundo lugar é pitadas de humor. O que é este perfume? Eu vou passar ele aqui. Gente, meu Deus do céu! Imagina, imagina um clube ou uma casa toda limpa, um clube não, deixa o clube de lado, esquece que eu falei isso. Imagina uma casa toda limpa, uma casa bem bonita, e que você tem a piscina nessa casa, sabe aquele fundo, com aquela piscina, aquele gramado? Então, aí você limpa toda aquela casa, a casa toda limpinha, tudo certinho, e você sai com o seu biquíni, e você vai pra essa beira dessa praia, dessa piscina, é exatamente isso que eu sinto nesse perfume. Esse perfume, ele é verão, ele é veranil, ele traz um dia ensolarado, ele traz na minha mente um dia ensolarado. Se eu tô meio chateada pra baixo, eu sinto ele, eu passo ele, gente, é uma coisa absurda. Como que de imediatamente me vem uma sensação de alegria boa? Ele chama pitada de humor, não é uma pitada, ele é assim, é uma porção de felicidade, de humor que te dá quando você sente, olha que delícia. Ele é cítrico, ele é amadeirado, sim. Ele tem jasmin, eu sinto nitidamente o jasmin nesse perfume. Nitidamente, ele é frutado, a nota do pêssego é muito evidente, e é tão evidente que eu acho que eles quisem trazer isso pro frasco. O frasco ser essa cor maravilhosa, esse laranja. Gente, olha que coisa mais linda, eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada neste perfume. Eu quero muito o backup desse perfume, eu ainda não tenho, mas eu quero o backup desse perfume. O frasco dele é maravilhoso, essa cor remete totalmente ao cheiro dele, ele é um cheiro vivo, é um cheiro alegre, é um cheiro que te traz felicidade, é um cheiro que te traz aconchego, de um dia ensolarado, um dia de verão, quente, com piscina, ou mar, com biquíni, é isso que me traz. Ele tem uma fixação maravilhosa, ele fixa, ele exala, as pessoas perguntam, todo mundo quer saber que perfume que é, e quando eu digo que é da linha Humor da Natura, as pessoas não acreditam, porque eu não sinto DNA da Natura neste perfume. Ele passa fácil, fácil por importado. Retorno, eu torno a dizer, não é que eu tô falando que os produtos nacionais têm pouca qualidade, os importados têm, não é isso. É que nós somos um bebê na arte da perfumaria, gente. O Brasil é bebê nisso ainda. A perfumaria, ela não vem, não é nossa, gente. Assim, não é que não é nossa. Ela não foi feita aqui, as pessoas lá de fora, os europeus e tudo mais, eles são muito, assim, eles sabem fazer muita perfumaria, é o berço da perfumaria, é com eles, não é nosso. Então, assim, quando eu falo que um perfume, ele se passa fácil, fácil por um importado, é por esse motivo, porque nós somos um bebê ainda na perfumaria, e temos aí já pessoas, países, perfumistas maravilhosos aí pra fora, por isso que a perfumaria importada é tão cobiçada, porque todo mundo sabe que a perfumaria, que o berço da perfumaria não é aqui. Então, assim, a gente cobiça muito, né? A gente quer muito um perfume importado. E esse aqui, gente, o Pitadas de Humor, ele passa fácil por um perfume importado, porque ele tem uma qualidade. Ele, pra mim, ele não tem o DNA da Natura. Esse perfume é esplêndido. A nota de pêssego dele, o frutado que ele tem, esse cítrico junto com esse jasmin. Gente, esse amadeirado que dá, ele fixa o dia inteiro, ele vai fixar, ele fixa o dia inteiro, projeta umas 4 horas tranquilamente na minha pele. Tanto ele quanto o Humor de Salto Alto. Comenta aqui embaixo pra mim, se esse perfume eles fixam e projetam, tanto quanto fixam e projetam em mim e vocês. Porque esses dois aqui, ele vai fixar o dia inteiro na roupa, eles grudam na roupa. E esse aqui, por ele ser tão cítrico, eu achei, quando chegou pra mim, eu falei, gente, não vai fixar tanto. Porque os perfumes cítricos, eles são mais voláteis, né? Eles desfaz mais rápido, eles somem da pele mais rápido. Mas não, eu fiquei encantada com esses dois perfumes. Eles são assim, eles são maravilhosos. São maravilhosos. Esse aqui também. Se você quiser usar à noite, eu dei o exemplo aí de um dia ensolarado, piscina e tudo mais. Mas se você quiser usar à noite, ele tem uma performance maravilhosa à noite. Eu fico de boca aberta quando eu passo esse perfume. Na verdade, eu tenho até dó de usar ele. Porque eu não tenho backup. Aí eu falo, eu não quero, eu não quero que acabe. E a Natura tem disso. Ela traz o perfume, daqui a pouco ela tira, e traz novamente, e tira. Então assim, eu tenho dó, porque eu ainda não tenho backup. Eu fico com dó de usar esse perfume aqui. Gente, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, a Vera Bento. Ela é a nossa parceira da Natura. Você pode comprar no espaço dela. Você comprando no espaço dela, você ajuda a mim e a ela também. Então eu vou deixar fixado no primeiro comentário aqui, o espaço da Natura. E por último, que é assim, o primeiro lugar. Ele ganhou, ele desbancou. E olha que eu gosto, gente. E olha que eu gosto desses dois aqui. Mas ele desbancou. Eu fico besta, cara. Eu fico besta, porque assim, esse também não carrega o DNA da priprioca. aqui eu não sinto a priprioca, tá? Igual eu sinto no humor de salto alto. Não sinto. Que é o beijo de humor. Gente, ele é o melhor. Na minha opinião. Na minha opinião. E assim, é 100% verdadeiro essa minha opinião. Ele é o melhor humor que eu senti até hoje. Gente, o que é este perfume? Diz que ele tem ameixa. Só que eu sinto cereja nesse perfume. E eu sinto a cereja dele do comer. Olha que ele tá, ele recendiou já aqui, duas borrifadinhas que eu dei no meu braço. Eu sinto um licor de cereja. Ele é especiado. Ele tem canela. Eu sinto a canela nele. Na saída, eu sinto a tangerina e o gengibre neste perfume. É muito evidente. Isso traz uma alegria pra este perfume. Porque ele é cremoso. Ele é meio dark. Sim, se não tivesse essa nota de tangerina e gengibre, ele seria um perfume meio, meio noite. Assim, bem noite. Não que ele não é. Ele é sim. Só que assim, ele seria mais fechado sem essa nota de saída bem viva que tem o gengibre que traz uma vivacidade, um frescor pro perfume. Quando o perfume tem gengibre, ele traz essa vivacidade. Essa tangerina, ele tem ameixa, mas eu não sinto a ameixa. Eu sinto a cereja, como se fosse um licor de cereja com gengibre e tangerina. Aí, quando estivesse quase pronto, você jogaria uns paus de canela nesse licor. Meu Deus, é exatamente isso. É como se você estivesse fazendo um licor com bastante cereja amassada. Aí, você bota a tangerina, o gengibre, pra dar aquela vivacidade. E você vem com um pau de canela e joga. Gente, olha esse perfume. Olha esse perfume. Olha a qualidade disso aqui. Esse perfume é maravilhoso. Eu estou encantada com esse beijo. Eu, quando eu vi o nome, eu falei assim, ah, eu acho que os meus, os dois preferidos vai ser o humor de salto alto e o pitadas de humor. Mas, quando eu senti, esse perfume que me enviou foi a Vera. Vera, Deus abençoe. se eu não fosse você me enviar, eu não ia comprar esse perfume porque eu não tinha sentido ainda a amostra dele e ele não me interessou. Assim, eu vi assim, falei, ah, não me interessou. Sabe quando não me chamou atenção? Não me chamou atenção. Essa que é a verdade. A cor era bonita, eu vi, mas não me chamou atenção. Eu achei que ia ser uma balinha, uma coisinha. Não. Gente, eu não sinto como se fosse bala de cereja. Não é isso que eu sinto aqui. Eu sinto um licor de cereja. Ele é muito, muito elegante, esse perfume. Ele é muito gostoso. Gente, essa canela com esse gengibre é muito bom de sentir. Como que pode, né, eles ter, assim, pensado em gengibre com canela pra dar tão certo num perfume? Ele é maravilhoso. Eu estou apaixonada. É o primeiro lugar. Ele vem aqui no primeiro lugar. É o primeiro, o Pitadas de Humor. O Pitadas de Humor, segundo lugar. E este Humor de Salto Alto fica em terceiro lugar. Mas assim, eu amo esses três. Eu estou apaixonada por esses perfumes. Principalmente esse aqui, o Pitadas de Humor, que ele é um perfume tão alegre, tão feliz. E este, por último, que eu fiquei espantada. E mais espantada, eu fiquei com a fixação e projeção desse perfume. Eu até comentei com a Vera, que me enviou, que eu vou deixar o contato dela aqui fixado no primeiro comentário. Eu falei, Vera, ele fixou em mim o dia todo. Ele grudou na roupa. ele fixou o tanto que ele estava fixado, ele projetou. Gente, é um perfume alienígena isso aqui. Comenta comigo. Se vocês têm esse perfume, beijo de humor, comenta aqui embaixo comigo, se ele fixou na sua pele e projetou. Porque na minha, gente, e minha pele não é assim uma mil maravilha pra fixar, não é. Eu hidrato muito a minha pele, mas não é assim uma maravilha pra fixação. Esse perfume, ele fixou assim, muito, mas muito. Se eu não tomo banho, ele ia continuar ali, ele ia continuar projetando aquele fundo amadeirado com canela dele e com esse gengibre, porque as três notas que eu sinto no final é esse gengibre, essa canela e esse amadeirado, ele é perfeito. Esse aqui é o pintado de humor. Gente, ele é muito gostoso. Amei esse perfume. Assim, é algo extraordinário esse beijo de humor. Amei mesmo. Comenta embaixo comigo, que eu quero saber se ele fixou e projetou como na minha pele e na pele de vocês. Então, eu queria trazer pra vocês esses três perfumes que são os melhores, pra mim, na minha opinião, são os melhores da linha humor. Thaís, eu não tenho nenhum da linha humor. Eu não tenho esses três aí. Qual eu começo? Começa pelo pitada. Começa pelo pitada de humor aqui. Depois você vem, porque esse aqui é mais fácil, vai ser mais fácil de agradar a todos. Por isso que eu tô falando esse. Aí depois você vem e compra o beijo de humor e depois você compra esse salto alto. Gente, é assim, eles conseguem agradar. Todo mundo que sentiu em minha pele, que eu borrifei, cheguei e borrifaram o braço, agradou todo mundo. São perfumes elegantes, são perfumes sofisticados. Dá pra você usar de dia, noite, em festa. Esses três aqui, se você tiver esses três na sua coleção, você consegue usar no dia de verão, você consegue usar num dia frio, você consegue usar num dia de verão, você consegue ir pra uma festa. Então, assim, muito bons mesmo. Esses três aqui são os tops aqui pra mim, no meu olfato dessa linha Humor. Gente, o batom que eu tô usando é esse Una Laqueado, que é a cor Nude 2C. Ó, ele é um nude, ele é laqueado, tá? Eu acho que saiu de linha, mas tem representante que tem. Você pode estar perguntando pra Vera se ela tem, tá? Ou pra sua representante aí da Natura. Ó, ele é um nude muito bonito, que é o 2C. E o esmalte que eu tô usando é uma coleção nova da Risqué. Esse aqui é o Nude Power. É um marrom que chama Nude Power. É uma coleção nova aí da Risqué. Gente, por hoje é só. Fique com Deus. Eu queria muito, esse vídeo eu queria muito ter feito pra vocês, só que eu tava assim, provando esse beijo de humor várias vezes, viu, gente? Eu provei várias vezes esses três perfumes. Eu vim aqui, eu provei em dias quente, eu provei em dias frio, eu provei a noite, eu provei de dia pra trazer, eu queria muito fazer esses testes todos nesses horários diferentes pra mim trazer pra vocês e assim, é com muito amor que eu tô falando pra vocês e muito carinho que eu venho trazer. É os três melhores, na minha opinião, humores aí da Natura. Por hoje é só, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!